Muito bem, estamos aqui na Rua Barão da Torre, colados à Praça e Metrô Nossa Senhora da Paz, junto da Rua Joana Angélica, nesse sofisticado flat service, um apartamento de fundos, todo mobiliado, equipado, porteira fechada, ou seja, tudo que está aqui está incluso no valor. Então temos eletrodomésticos, geladeira, fogão, lava-louças, micro-ondas, TV. O prédio tem uma infraestrutura muito legal, de piscina, sauna, sala de ginástica, é um pequeno salão de festas, uma luxuosa portaria 24 horas, serviço de arrumação, limpeza, diariamente, muito bem. Vou mostrar em detalhes agora, vamos começar aqui com o salão, teto rebaixado em gesso, projetinho de iluminação, é um apartamento de fundo, silencioso, clarinho, não tem lá grandes vistas, ele dá aqui a vista para o prisma do prédio, mas é um prisma bem claro, bem arejado. Ele fica com o ar-condicionado na sala e no quarto, com o aparelho. Esse sofá aqui é um sofá-cama, muito bom. Você tem uma ventilação aqui para a parte de cozinha, que é totalmente integrada, integrada aqui ao salão. Muito bem. Ele tem um banheiro, agora uma coisa interessante é que o lavatório fica fora do reservado, então você praticamente, você tem a funcionalidade de praticamente dois banheiros. Você tem a bancada grande na pia aqui, água quente, água quente no chuveiro também, o aquecimento da água se faz por um aquecimento central do prédio, então você não tem aquecimento, você não tem aquecedor a gás dentro de casa. Então você tem um armário muito legal aqui em cima, com a porta de espelho corrediça, portinhas de armários aqui embaixo, e aqui o reservado, né, com o vaso, e o box do Index espaçoso, as ferragens estão ótimas. Mas é um apartamento praticamente entrar e morar. Foi recentemente pintado. Outro ângulo aqui da parte do lavatório, outro ângulo aqui do salão, e vamos ao quarto. Muito bem, então aqui no quarto, o quarto é bem espaçoso, né, a gente tem essa cama queen size, com duas mesinhas de cabeceira de cada lado, luzinhas de leitura, ainda cabe uma poltroninha de leitura aqui também, né, também com ar-condicionado. Ótimos armários, embutidos, né, com duas portas de correio espelhadas, cabe mais uma cômoda ali, tem mais um móvelzinho aqui com a TV, tem TV, então, na sala e no quarto. Muito bom. E é isso aí, possui uma vaga de garagem na escritura, e eu vou mostrar as partes comuns do prédio, tem uma infraestrutura muito interessante, uma portaria muito bonita, e eu vou mostrar pra vocês. E a localização, né, localização fantástica, realmente colados à Praça Nossa Senhora da Paz. Ah, e o prédio tem um sistema muito legal, tem planos próprios de internet banda larga, bem rápida, e TV a cabo, também a preços bem mais interessantes que das empresas, das concessionárias padrão, né. É isso aí. Muito bem, vamos então às partes comuns. Maravilha! Aqui no PUC, pavimento de utilização comum, nós temos essa piscina, aqui tem uns banquinhos legais pra sentar, é a parte da piscina recreativa, nós temos uns mesinhas, cadeirinhas, e o legal que ela vai, tem uma raia de nado aqui bem legal, olha só, dá pra dar umas boas, dá pra dar umas boas abraçadas. Aqui nós temos uma salinha de repouso, regularmente teria aqui uma espreguiçadeira, né, pra repousar, a época de Covid não tá sendo utilizado. Os lanchinhos aqui pra pendurar toalha, um chuveirão, e uma sauna a vapor, olha só, uma sauna a vapor, com dois bancos, uma maravilha! Temos uma lavanderia, máquinas industriais, né, então nós temos uma bela lavadora, secadora, tábua pra passar, tanque, temos então aqui no PUC, né, pavimento de uso comum, uma sala de ginástica com multifuncional, uma boa esteira, uma boa bike, TV com TV a cabo, e por fim temos essa área aberta, tipo um varandão, né, um lounge com um jardim muito bonito aqui, mesinhas, cadeirinhas, um bom espaço pra sentar, bater papo, e um salão de festas, olha só, era um antigo coffee shop, né, hoje quase nenhum flat tem mais coffee shop, então ficou um salão de festas, com uma cozinha de apoio ali, pra dar um suporte legal. E é isso aí, uma luxuosa portaria 24 horas, uma vaga de garagem na escritura, serviços de arrumação e limpeza, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link com todos os detalhes, e até logo!